Quando eu tinha apenas um ano de idade, o meu pai foi assassinado dentro da nossa casa. Dali já foi um livramento de Deus, porque estava a minha mãe dentro de casa, mais uma irmãzinha que eu tinha e a minha mãe. E meu pai foi morto dentro da cozinha da nossa casa. Então eu cresci sentindo muita falta, quer dizer, eu vivi um luto. O luto foi se esticando para a minha infância, para a minha adolescência. Embora eu tivesse uma mãe maravilhosa, que sempre fez de tudo, que sempre deu sustento, amor e carinho. Mas, gente, deixa eu dizer uma coisa. Ninguém nesse mundo, ninguém pode substituir a figura de um pai na vida de uma pessoa. E eu vivia a infância chorando, né, por causa disso. Minha mãe é testemunha de quantos dias dos pais eu nem levantava da cama, porque eu já amanhecia o dia chorando. Os dias tristes, eles não se apagam da nossa memória, não é? Eu me lembro das lágrimas quentes correndo no travesseiro, e eu perguntando para a minha mãe, por que todo mundo tem pai? E eu sou a única que não tem. Mas, depois de muito tentar entender, o Pai Celestial se apresentou para mim. E eu pude, ao longo dos anos, ir conhecendo ele pouco a pouco, e ele foi se mostrando para mim cada vez mais, cada vez mais necessário. E eu escrevi essa canção num momento de muita cura na minha vida. Acredito que o ano passado, né? Num momento de muita cura na minha vida, Deus se apresentou como o Pai, o meu Pai. O meu Pai Celestial. E eu queria que, nesse momento, vocês pudessem, podem ficar aí sentadinhos e receber dessa palavra sobre a vida de vocês também. Amém? Amém? Amém. Amém.